Música 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 Que que é para isso aí? Para o fogo ou não? Para a lenha é, para o fogo ali O pessoal já estava fazendo comida ou não? Ainda não, mas vai começar agora Opa, legal O fogo já está aceso né? Tá Que essa lenha é meio moiada aí Parece que eu ainda arrastei no outro serra ainda Do lado baixo É, eu estou vendo Eu tenho um olho para todo lado cara A gente que está filmando tem que ficar ligado É Rafael Música Música Tem um fogãozão aí né? Tem Bom dia, bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bem? Movimento cedo tem que começar né? Graças a Deus Graças a Deus, estou bem Graças a Deus, estou bem Você tem um espaço aqui que funciona normalmente pelo que eu estou vendo? É, aqui é um pesqueiro né? Ah, um pesqueiro Lá de cá é o pesqueiro E para o lado de lá é o rancho onde eu mexo com os bichos para lá Tá certo, e hoje vai ter uma breganha aqui? Vai então Uma breganha hoje Hoje é amanhã né? Começa hoje e acaba amanhã de tarde Se acabar né Chico As vezes o povo ainda fica O povo ainda fica né? É verdade E vem gente de onde? Chico Vem gente de todo lado Tudo lado né? Esse rapaz eu nem sei de onde que eu venho Vem de longe Esse barraqueiro Ah, o barraqueiro já está aí né? Já chegou ontem a noite Aham Aí tem uns outros barraqueiros que vão chegar E tem um pessoal de Bragança Socorro Jacareí Tudo conhecido senhor? Tudo Aham Tem gente que vem de Minas Tem dois também Chegando de Minas Ah tem Tem de Itaubaté Tremembé É de Pinda Primeira vez está fazendo não? Terceira Terceira vez? Nesse lugar mesmo? Você quer contar a história desse lugar? Estou vendo que você está com coisa fazendo aí né? Depois você conta não? Pode ser ué Pode ser? Vamos sentar no lugar melhor Vamos lá do lado do fogão Esse fogão aí O que você serve aqui de comida? Aqui a Amara serve almoço no pesqueiro No pesqueiro no final de semana Sábado e domingo para dar almoço né? E hoje também vai ter um almoço aqui? Vai ter almoço E vai ter bebido Vai ter sanduíche de calabresa Todas essas coisas Porção Agora foi cedo no mercado Agora são 8 horas da manhã Vocês estão nos preparados ainda? Quem que vai cozinhar? A Maiara A Maiara Você mesmo? Eu mesmo O que você vai fazer de comida? Arroz, um tutu de feijão Tutu de feijão Linguiça, um ovo em frito Uma salada de batata Eu ia perguntar se ia ter couve Então não vai ter couve Hoje não vai ter couve? Não, é porque geralmente o pessoal faz couve que é mais fácil né? Mas então vai ter salada Vai ter, vai ter saladinha Porque salada de couve é melhor que tem porque ela não murcha né? Não murcha Você já faz ela e já deixa ele pronto lá Vai esquentar o leitinho Vou beber um leite aqui Tá bom Tá bom E aí, dá muito trabalho Maiara? Ah, eu comei tanto a fazer comida em quantidade assim que eu não... Não, mas vale a pena Vale a pena É gostoso Ah, a gente gosta de mexer com essas coisas vale a pena É, tem que gostar né? Porque tem uma hora aqui que o bicho pega né? Aperta né? O Maiara saiu de onde? Nasci de onde? Aqui... Eu na verdade eu cresci aqui né? Isso aqui era da minha mãe Cresceu aqui? Cresceu aqui 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 Os negociantes que vem pra negociar Uma vez posa aqui Posa, tem poso, tem tudo Pra ele não ser com o dedo livre Mas o que que o Zé negocia? Tudo que é animal? Tudo que tudo é animal Ele, o forte dele é cavalo né? Aham Cavalo, mas ele negocia cavalo, carro, barco, fio, cachorro... Uma vez que o dedo bregane só não negocia a casa e a mulher É É mais ou menos assim né? É mais ou menos assim A casa o Zé ainda negocia viu? A casa ainda negocia Cresceu aqui Então tá bom, vou deixar você atrapalhar Depois eu vou filmar Cresceu aí Tá bom Obrigado Ô Chico Aí é o caixa Pode passar, pode passar Não, esse cara aí É o cara mais tratante que tem que vem aqui, Chico Ah, é o pessoal do som? É esse Ah, então é mesmo Esse é o cara que eu vou falar mais enrolado O mais tratante que a gente tá acostumado você já sabe né? É, já tô acostumado É às 6 horas da manhã, a hora que ele chegou Você viu? 8 horas? 6 horas? 6 horas que eu tenho que chegar, a hora que chegou Ah Isso enrolado O Chico Oi O Wesley, ele tá dando uma coisa pra nós hoje também? Opa, tudo bom, Wesley? Tudo bem Você é da onde? Sou daqui de São José mesmo, do Canindú Canindú É E por que contrataram você pra ajudar aqui? Amizade, né? Amizade Fala tudo É O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Hoje eu vou ajudar aqui na cozinha Cozinha É Na cozinha, na limpeza De almoço Legal Então tá bom Já apareceu no vídeo já Tome cuidado pra não arranhar o carro Arranhar o carro Arranhar o carro E você sabe por que a empresa IRSON aqui Tá começando agora O seu irmão tá achando que eu vivi a casa pra ele Tem que ter casa pra ele Vai Mas isso aí não é o caixa mesmo? Não, aqui vai ser o churrasquinho, Chico Ah, churrasquinho É Já era Tava tudo arrumadinho, entendeu? O que aconteceu? Aí o que acontece? O vento Não, nós usamos a telha pra não ir cobrir A telha que tá aqui tá improvisada da outra vez Aham Aí usamos a telha pra lá Aí Joga um mi pra cá as galinhas Tá mi? Ah é? Eu vou filmar ele jogando Vai lá Depois eu volto perguntar pra você Essa cena eu não posso perder Isso aqui é a cara da roça, né? É, Chico Vamos a você Uuuuuh Fica bonito Bom dia Posso entrevistar você? Uhuuu Você já viu os vídeos, Chico? Não Não conhece? Então você vai ver depois no YouTube lá Vai bombar, viu? Vai Como que é seu nome? Fábio Ô Fábio, você vem da onde? Sou de Barra Bonita, interior de São Paulo Nossa, Barra Bonita é longe É, lá perto de Bauru Então dá o que? Uns 500km? 500km Mais ou menos Isso E você veio especialmente aqui pra fazer? Eu fomos convidados pra vir aqui expor o trabalho nosso aí, as traias vender Primeira vez que você vem, não? Primeira vez que eu venho Joia Ô Fábio, quem que faz essas coisas, essas traias aí? Essas traias aí tem um menino perto de nós que trabalha com nós lá Aham Aí a rei a gente compra num card de Goiás Vai comprando... Ah tá bom, você não faz? Você só? Não, só representa a turma, só vendo Entendi Compre e vendo Tá Faz negócio, às vezes pega a usada, faça nova, faça breganha Uhum As facas também, antigas e novas Vamos mostrar depois aí, mas antes eu queria saber do Cê É, o Cê é nascido na roça ou por que que você começou a mexer com essas coisas aí? Ah, isso aí vem do meu pai, né? Meu pai sempre foi... Meu pai sempre teve sítio, sempre que vinha animar, mexe, breganha E aí eu aprendi... As minhas irmãs tudo estudou e eu não quis estudar, só fui na breganha Estumei com o velho e sempre breganhando Desde carro, moto, breganha de tudo Compa no sangue seu, né? É, desde pequeno, fui breganhando Aham Nunca gostei de estudar, não fui pra faculdade, nada Não por falta de oportunidade e dinheiro, mas por... Não gostava de me estudar e gostar de breganhar Ô Fábio, me fala uma coisa, tem várias modalidades de breganhista, não tem? Tem uns que é mais cimprão, né? Que vende o que tem na mão e tal Você já vende carro, você já pega de um, pega de outro, né? Pega de outro Você já faz uma previsão, né? É, a gente já vem montando um... Tem no carro, monta a barraca já Deixa tudo no jeito Ou você tem até colchão aí tudo pra dormir Tem, depois ali vai virar meu quarto ali, ó Ali vira o quarto? É, ali depois vira o quarto pra dormir Dentro da caminhonete Tá certo E vamos... Ah, você dormiu aí hoje, não? Dormi aqui hoje Cheguei ontem meia-noite Você chegou meia-noite? Meia-noite Mas você é nascido de Barra Bonita mesmo? Sou nascido vizinho, Mineiro Tietê Tietê 15km Aham... Esse sotaque seu é de lá De lá Porque o sotaque de Bragança Paulista Tibaia é meio parecido com o seu É... Um pouco diferente Mas tem uma semelhança, né? Tem, tem uma semelhança Legal Mas tamo aí Depois o senhor vem de filmar com tudo montadinho Ah, você vai montar primeiro? É... Vou pôr as mesas, as facas, coisas caras Tem muita coisa pra pôr ainda aí Hein, Chico? Eu acho que o que estragou um pouco Mas... Mas não estragou É a chuva, né, cara? Mas a gente nunca sabe, né? Às vezes uma coisa que é ruim É... Ficava sendo bom por um motivo que a gente nem imagina, né? É... É como nós tava falando Uma vez, cara O Acácio Vilela chegou em casa Eu ferrando um cavalo Ele falou pra mim assim Zé... É... Acácio Vilela Aí o Acácio falou pra mim assim Zé, eu vou falar uma coisa pra você Você acredita que eu tô com 71 anos? Quantos anos tem? Eu falei, tem 23 Na época, ele falou assim Você acredita uma coisa que com 71 anos Eu cada dia que eu vivo Eu aprendo Eu não tô aqui pra ensinar Tô pra aprender Eu falei Mas por que o senhor tá falando isso à casa? Você falou... Zé... No meu tempo ferrou um cavalo do jeito que eu vi se ferrar E você gastou 20 minutos que ela tá ferrada Você ferrou sozinho Aí eu falei... Mas... Eu louco Mas por que o senhor fala? Daí ele falou assim... No meu tempo nós ferrava um cavalo Na raça Cavalo ruim de ferrar e gostei Mas ainda mais ou menos O cavalo que nós ferrava né Colocava a mão dele em cima de um pau Pegava o facão Cortava com o facão Depois... Pegava o canivete pra acertar o casco E hoje eu tô vendo... No instantinho você cascou o cavalo e já ferrou Beleza Eu tô olhando aqui você gastou 20 minutos de ferrar um cavalo sozinho né Gastava dois Um pra segurar e outro... Eu falei... Então Chico... Daí ele falou assim... É... Cada dia que eu vivo eu não... Eu não... Eu tô vivendo aprendendo Eu tô com 71 anos eu aprendi mais uma hoje que você Eu falei... Tá vendo? Essa é a sabedoria É a sabedoria Não é verdade? A gente... Cada dia que você passa você tá aprendendo mais Você não tem que ensinar É isso aí A gente ensina alguma coisa pros mais novos Que a gente aprendeu né Mas é a experiência que a gente tomou na vida né É isso aí Aquele negócio Eu venho aqui eu vendo uma criação Vamos por aquele rapaz Eu vou saber se ele é bom de pagar Depois que eu vender pra ele Quando ele começar a me pagar Não, mas tem a fama dele também né Tem a fama Mas às vezes ele é ruim pra o outro e é bom pra mim Foi mais com a sua cara do que com o outro né Entendeu? Às vezes o outro jeito de cobrar O jeito de falar A pessoa fala... Da Melindra né É... Tem que dizer isso E aí você vai reunir os animais agora ou não? Eu sei que vai ou é o pimenta? Não, o pimenta vai... Eu acho que vai trozar o cavalo que vai sair E vai juntar a tropa lá atrás Ontem nós juntou tudo Mas aí tem que soltar pra ele Vai fazer muito barra E aí você vai botar os animais seus aí pra ele ganhar mesmo é isso? Vai, vai juntar Tem 22 cavalos pra trás É Vai trazer um monte Já trouxe Tosou um pouco, tem mais um pouco pra trozar ainda Seu negócio é mais cavalo? Só cavalo Só cavalo Chico Chico, eu não sei mexer com outra coisa Não sei o cavalo Ué, mãe Burro Ah não Cavalo burro Eu digo assim gado Gado... Gado não Gado se eu comprar uma vaca sua por 1.500 se eu for vender ela Chico Te juro por Deus Você vai chegar lá e falar só 2.300 Eu tô perdendo É Um cavalo você compra ele por 1.000 e vende por 10 Acredita se quiser Mas você não pode falar isso aí o cara já sabia Não, mãe Eu tô dizendo que é o que eu sei Você já deu o seu segredo É o que eu sei e o que eu sei fazer Chico Entendi é Você tá exagerando pra dar um exemplo É, eu tô assim... Eu tô dizendo numa vaca eu perco Num cavalo eu ganho O cavalo você ganha Mas por quê? Porque você sabe todos os detalhes, né? Não é Você sabe por quê Eu acho que isso aí é o conhecimento que a gente tem Por causa do animal você tem que saber o dono que você vai vender ele Entendeu? É a mesma coisa o cara que mexe com a loja Ou o cara que vai lavar a mulher ele quer um carro mil, né? Aqui é o seguinte O cara que quer um cavalo pra mulher ele chega aqui e fala assim Qual o cavalo que serve pra mulher e pra criança? Eu tenho que vender o cavalo certo pra ele Tá Se não vendo um cavalo ruim mata a mulher, mata a criança o cara Não tem como, né? Tem a responsa, né? É Legal Ah, eu ia pôr minha vida em mim Ah, vamos ver trabalhando aí, porque esse é bonito Você tem que deixar bonito pra vender Tem que deixar bonito, né Chico? É Parece mais a cabeça do alemão Isso aí o cara precisa ter experiência ou só remeter? Tem, tem experiência Se não corta tudo torto Tudo torto, né? Fica Você vai cortar toda a crina, né? Não, só um pedacinho Ah, fica mais bonitinho É Só um pão de tosse, ó É isso aí que você vai montar, não? É Vou nesse ou vou no outro, qualquer um que quiser Você recomenda que eu caça uma bota ou pode... Ah, eu acho que você é melhor se caça uma bota, mas... Por causa do quê? Não, por causa do barro mesmo, bô É, vai ter muito barro, né? É Depois você vai gravar ali na ponte Ah Daí você vai ver a tropa desse aí Tem bastante pra trás aí Ele falou que tem 22, né? É E aí, vou contar um pouquinho de sua vida, Zé? Por que que Zé da Égua? Chico, Zé da Égua, o povo até pensa... O que que eu vou te falar? O povo até pensa uma coisa... E eu pensei também Você pensou? E eu pensei Barranco Barranco É, então pensamos igual Não, não, não Então deixa as pessoas pensarem Viu, Zé? É... Zé da Égua quem colocou esse pedido Foi um amigo meu, o Jorge Preto Eu comprava muito cavalo do Dima Vilaça ali Eu vendia um caminhão de cavalo por semana Um truque E na época vinha muita égua do Mato Grosso, essas éguadas aí, sabe? Então é o que o... O Jorge um dia chegou em casa e falou assim Zé, isso é a segunda vez que eu venho aqui só vem égua, cara Eu quero comprar um cavalo preto, garanhão O Jorge, mas o que vem é égua Uma hora chega um cavalo preto, eu tô vendo Aí o povo começava, eu morava no Barrinho Quando chegava na ponta do Barrinho, era onde ele morava Eu perguntava, sabe onde que é o Zé? O Zé da Égua? Ele falava assim Porque lá só vende égua só E o povo começou a ser da égua, Zé da Égua E rapaz, todo mundo conhece o quanto é canto, é do Zé da Égua Não conhece o outro nome, é verdade Eu vou nessas breganhas que vai tudo aí, então é Zé da Égua, Zé da Égua Onde você nasceu, Zé? Aqui em São Zé Aqui em São Zé? São Zé Mas em que lugar, que bairro que era? Era no Cajuru Cajuru, no tempo que você nasceu lá, o Cajuru era roça, né? Ah, era roça Naquela época, pra você ter ideia, o caixão vinha no carro de boia O caixão vinha no carro de boia O carro de boia, esse carroção de roda de ferro, na verdade, passava pela... Morreu tal fulano, né? Antigamente parece que não tinha celular, mas era tudo mais comunicativo do que hoje um celular, né? É, porque a gente tinha que falar com a pessoa, né? É, o nego montava num cavalo, andava dez, doze quilômetros pra ir lá dar o recado pro outro, que é o celular que você faz em segundo hoje, né? Pois é Mas era, eu lembro disso aí E o que que o pai e a mãe fazia lá no Cajuru? O meu pai mexia com porcada 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 E com um negócio também de cavalo E a minha mãe sempre foi de casa mesmo De casa, né? Mas a porcada ele vendia onde? Ah, vendia, vinha aqui pro Mercadão, né? Mas ele trazia andando a porcada, não? Tocando? Não, vinha... E matava E matava lá e vinha na carroça Carroça? Carroça E colocava na carroça É, na sexta-feira à noite já matava os porcos, três, quatro capados que vendia por semana ali Mas limpava e cortava? Limpava e só abria no meio Só abria no meio Só no meio E aí chegava e vendia pro... É, já tinha uns açougueiros ali que comprava, né? Aí revendia, mas era o cara do porco, né? Não era igual hoje E a família sua, você sabe de onde veio? Se era daqui de São José mesmo ou veio de Minas? A minha avó é italiana Italiana? É O meu avô era daqui de São José A minha outra avó por parte de mãe, Índia Índia com cigano, já viu isso? Já tô vendo, tô vendo, isso aí é você escrito É verdade Eu tô vendo isso aí tudo aí deve ser A minha avó falou... Você não tá mentindo A minha avó falou assim, ó, você puxou a... A vó cigana A vó cigana A vó cigana, é verdade Tô vendo E aí, Chico? Mas o Du, eu faz um... quanto tempo, Maiara, pra não ser daqui? Eu saio ou... Ah, mas você saiu casado com a Maiara? Roubei, né? Roubei Ela tinha 14 anos, Chico, quando eu roubei Teve que laçar ou ela veio de boa? Chico, foi na lábia Ha! Foi lábia Um docinho Parece que ela gostou, né? Porque ela tá aí sem corda, assim, né? 16 anos 16 anos E Chico, não é brincadeira, mas eu vou falar com você Ela... quando ela foi daqui, eu fui pra Minas Fiquei uns 15 dias lá, né? Foi Aí, um dia, cheguei aqui, eu falei pra ela assim, ela no barcão ali, eu falei assim, ô, quer Embora pra Minas comigo, eu vou pra lá, eu vou morar lá Ela falou assim, tem que falar com a mãe, aí eu fui falar com a velha, ela falou assim, é, tem que fazer contrato, que não sei o quê Contrato do quê? Falei, ô, você tá louco? Eu tô tirando aviso Eu nunca vi isso não Contrato é um casamento civil ali, né? É Não, porque ela achou que eu ia levar a pia dela, como se dizia usar ela lá um pouco e depois trazer De volta Aí a menina não tinha 14 anos, não tinha nem 15 E você tinha quanto? Eu tinha 35 35 Eu sou novo 34 Nossa, mas quanto tempo você tem então? 53 53, mas você não representa a idade que tem, né? Sou novo, né? Parece mais novo, né? Será? Parece, eu não sei por dentro, por fora parece Não, mas ele é um eterno moleque, eu consigo falar que ele é um eterno moleque, né? Por isso que tem essa aparência, né? É, ele é brincalhão, divertidão Tem Os caras que é brincalhão É, mas quando a gente foi daqui É Aí eu cheguei em Minas, rapaz, não tinha nada Nada Saí daqui sem nada Cheguei em Minas, fazendo um negocinho daqui, um negocinho dali Sempre brigando Brigando Lá tem um taller de mané cigano E eu comprei uma Kombi barato, cara Uma Kombi já, que é uma fala MP Compre, é... Os caras que compra e não paga Fui lá, troquei numa porca pro cara Fui lá ver a Kombi, uma Kombi bonita, rapaz Montei nessa Kombi Falei, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, né? Montei nessa Kombi e fui lá numa fábrica Lá o cara ofereceu pra mim Trezentos baldes e quinhentos sacos de biscoito por vir Falei, ah, vou passar a Kombi pra trabalhar Peraí, pela Kombi? Você trocou da Kombi? Não, não, não A Kombi eu tinha que pôr pra trabalhar Aí eu não tinha dinheiro, o cara falou pra mim assim Zé, vamos fazer o seguinte, pra você começar Vou te vender quinhentos sacos de biscoito por vir E trezentos baldes, você sai pras roças, você vende tudinho Mas foi na confiança então? Na confiança, lá o povo é bem desse jeito A Kombi ele trocou numa porca Ele pegou a porca, trocou lá na Kombi E pegou a Kombi pra trabalhar E saí pra Roça, rapaz Paca Roça lá e a Kombi saí Já fui vendendo uns baldes aqui Com as mulheres lá de Roça Compram muitos baldes pra colocar Fazer gordura por cair na lápis Comprava aí pelo balde, né? É, não, comprava o balde pra fazer a gordura Mas peraí, o balde era cheio de biscoito ou não? Não, os baldes, eu comprei Os trezentos baldes vinha com a tampa Que era de manteiga Ah, tá, não tinha nada a ver com o biscoito então? Não, é coisa que vendia lá pras Roças É porque lembra o biscoito de Jacareí? Ele vinha numa lata também, né? Isso, isso, é, não, não, não Aí, saí, rapaz Quando chegou de tardezinha Eu tava lá em... chegando em Marmelopes Aí num barzinho lá, tomando uma cachaça lá E escutei o cara e falou assim Ei, rapaz, o Mané Cigano tá com um gadão lá Tá louco pra desfazer do gado sem passo E ele tá querendo largar do gado Eu escutei, foi o Mané Cigano Eu conheci o homem lá do Revelando de São Paulo Perguntei que o Mané Cigano mora aqui Ele falou assim, ó, você descendo aqui vai dar uns trinta quilômetros Você tá lá Fui, cheguei no Mané Cigano, onze e meia da noite É, o Zé, você tá com uma Kombi boa aí, você larga? Eu falei, largo Opa Ó pra você ver o que com a porca virou A gente conta, a pessoa não acredita Mas o louco é que você tava com o seu meio de transporte que... Isso, e eu já tinha vendido mais ou menos tudo quase Tinha sobrado um restiquinho só dentro da Kombi De balde, o biscoito tinha vendido Aí o Mané falou, vamos trocar essa Kombi num gado? Falei, é, o que eu tava querendo Ah, agora vai Falei, ah, Mané, a Kombi não largo não, rapaz Pra mim trabalhar isso e aquilo Mané falou, não, eu tô com um gado, tô precisando na Kombi pra levar tomate no Seasa ali em Itajubá Só que eu falei, Mané, se você der valor nela eu largo Só que não chegou o recípro que ela ainda não deu É mentirinho que é Ele pegou e falou pra mim assim Vamos, aí dormi na casa dele Chuva que Deus dava Saí cedinho, fomos lá e vimos Trinta e uma cabeça de gado Falei, ah, o que ele tá querendo se fazer? Falei, Mané, você vai me dar esse gado pra mim E vai me dar dois animais pra me trocar esse gado até passar quatro Eu não sabia nem onde, que virava de volta Eu tinha andado um dia E eu sozinho em casa Nossa E eu larguei a Maiar na segunda-feira lá Fui chegar num sábado com aquele gado Ele me deu, na época, na verdade, a Maiar deu três animais Égua Pampo, Cala Castanho e o outro Castanho, né? É, dois arreados E dois arreados e um em um Saí com trinta e uma cabeça de gado de Itajubá Fui bater em Passa Quatro por dentro, por causa da estrada lá Peraí, tudo isso em troca da Kombi? Da Kombi Nossa, que Kombi valiosa hein Não, mas a Kombi era nova e ele queria a Kombi Não tinha documento Não tinha documento O recibo que não vinha É, e ele ficando lá rodando por aí É, ele que ia pra trabalhar na roça a Kombi lá E ele me deu pra mim Aí parece até mentir de falar um negócio aí E eu toquei Aí a Maiar, nós tava quantos dias? Tava uns 15 dias junto, Maiar? Não, tinha mais Tinha mais Em que eu sou nova, sei lá, que eu sozinho E eu falei, ai, a vida é minha sim Quem sabia fazer nada Que na época eu não sabia fazer nada Mas você ficou em casa de quem? Em casa? Na, 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 na Na onde eu alugava lá Eu alugava lá Esse é o gado do seu de mina Isso Daí Cheguei com aquele gadão Ficamos mais ou menos Aí o gado começou pra Berdelinha Pôr o gado na Berdelinha Passar com a Kombi lá Ninguém arruma passa pra gente Aí fui indo, fui indo Arrumei um negócio no gado de novo Em Passa Quatro O Manoel Cigano falou pra mim assim Zé, tem um carro que compra o gado Se você for vender o gado Falei, não Então você volta com o gado Fica, eu tenho um compradão pro gado Voltei com o gado de lá Em Tajubá de novo Em Tajubá de novo Nossa Aí ela saiu comigo Essa mulher não sabia andar a cavalo Não sabia fazer nada A minha salvação foi uma cadelinha preta Quando eu saí da cidade Tinha uma cadelinha na padaria Fui comprar pão Porque daí lá não tem bar no mato, né? É Aí a cadelinha acompanhou Eu dei uns pedaços de pão Acompanhou Se não fosse a cadela, né mãe? Pra ajudar ela a tocar? É, a cadela ela valia por 10 pessoas Nossa Porque na época eu não sabia andar a cavalo direito Ele me deu um baita de um cavalo Pra mim montar, dava trabalho É Dava trabalho montar porque a minha perna é curta Eu já não sabia andar mesmo, né? E até hoje eu tenho medo de vaca por causa disso Ah Porque tocando aquele gado na estrada Ficamos dois dias na estrada Ô Zé, mas como que você pega uma mulher Que não sabe andar a cavalo Até hoje ela não anda, tem medo? Não Ela anda, eu ensinei Tá, ensinou Ô Chico Eu não ensinei não andar a cavalo não Essa mulher não sabia cozinhar, não sabia limpar a casa Não sabia nada Nada Era fiefinha de mamãe Tanto é que eu falei pra velha no barco ali Eu falei assim D. Catarina Não 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 e vai levar, ela vai chegar, vai ver como é que vai voltar aqui. Não era mais fácil arrumar uma mulher mais velha, já com experiência? Ele foi pegar uma nova sem experiência? Me conta por quê? É o coração? Não, é o coração não. Ela diz que eu não tem coração. O que você acha que é, mãe? Então, aquela casa ali em cima, ele alugava aquela casa ali, ele morava ali. Ele já conhecia o meu irmão, só que eu não conhecia ele. Daí ele vinha aqui no bar, tava de conversinha, chavecando, 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 chavecando. Um dia eu pedi, eu tinha perdido o ônibus que passava aqui em frente, que tinha que pegar o ônibus lá em cima. Daí ele tava saindo, eu pedi carona pra ele, falei assim, Zé, leva o hotel no ponto de ônibus ali, senão eu vou perder o ônibus, se você puder dar uma carona comigo. Em vez dele levar eu no ponto de ônibus, ele me levou pro forró, no pesqueiro, peixe-vivo ali. Bom, parece que você gostou, né? Na SP 50 eu tinha meus 14 anos de meia de idade, né? Daí na hora de ir embora, que eu já tinha que ir embora, eu era uma menina, né? Já era 8 e meia da noite pra mim, já era tarde pra caramba naquela época. Ele foi me levar pra fora, na porta lá pra poder me despedir, beijou eu, tá beijando até hoje. Ah, foi assim? Foi assim, 16 anos se passou. Você lembrou? O que você lembrou? Você acredita uma coisa? Que lá em Minas, quando eu tava morando lá, o povo achava, falou assim, esse coroa, eu não sei não, esse coroa ele matou alguém lá em São Zé, ou ele roubou essa menina, ou essa menina de boate, alguma coisa. Que era muito nova, né? Era novinha, os caras aí, não é certo não, nós pareciamos um cungadão no campo de futebol, era umas 8 horas da noite, né? Aí a mazinha tava lotada de gente. Só a menina, tá? Aí os caras só olhando nela assim, eu... Você era a única mulher da mazinha? A única mulher, porque lá... É porque lá é o povo ignorante, lá a mulher não pode andar com a gente, na festa, se os caras vai, as mulher não vai, é tudo meio assim. Tem um dia, dezena, um domingo com a família, né? É. Mas no sábado eles vão pra balada deles. E o povo lá, as mulheres tratando nós mal, porque eles tinham medo, porque falaram, esse cara ninguém conhece, ele pareceu do nada aqui. Aí eu falei, Maiara, vai fazendo amizade com essas velhinhas aí, com essas velhinhas que vai ajeitando, não foi? Foi. Falei, vai nessas velhinhas, vai ajeitando, que ela vai pegando do seu jeito, ó, ela vai te ensinando alguma coisa que você não sabe nada. E eu tinha que sair do negócio cedo e voltar de tarde. É. Minha dica nem voltar, porque lá é muito longe. Aí, o povo... Sabe como que o povo lá recebeu lá de braço aberto depois? Eu tive que pegar um carro lá, vim aqui em São Zé, na casa da Dom Catarina, que é hoje aqui na onde é meu. Cheguei, cheguei com o mais fofoqueiro do que tinha e falei, eu já vou levar ele, que é pra ele ver. Aí cheguei aqui, ô, Dom Catarina, tudo bem? Ela, tudo bem. E a Maiara, como é que tá? Aí ele já viu que a Maiara não era roubada, não era coisa de... era menino família. Aí ele chegou lá em Minas e falou assim, rapaz, né? Aí ele chegou lá na cabeçada dele, a cabeçada dele perguntou. Ah não, a velha lá tem as coisas lá, não é nada do que vocês estão pensando. Aí as portas abriu pra nós, né, Maiara? Não. Pra você ter uma ideia, arrumaram uma casinha pra nós lá, que era um coma de um banheiro. Pra nós fazermos sujeira, nós tínhamos que sujar no sacolinho e jogar no rio. Não tinha uma panela, nós não tinha uma panela, não tinha um talher, não tinha nada. O que que a Maiara pegou uma panela que era de cachorro e tal, lavou bem lavadinha pra fazer um arroz e pusei um feijão depois do arroz. Não tinha nem nada. Mas ele nem cobrava, né, um lugar desse, né? Não, daí... Era nada, né? Deveu lá pra nós morar uma casinha. Pra gente chegar nesse ponto aí, foi assim, a gente tocou o gado até Itajubá, né Zé? Nesse meio tempo a gente teve que dormir no meio da estrada, onde tinha onça na serra, tudo lá debaixo de bambuzeiro, se cobrindo com plástico, chuva que Deus dava. E chegamos Itajubá, daí voltamos, conhecemos esse bairro que chama Mujama. Daí a gente ficou lá uns 15 dias lá, até Zé ajeitar essa casinha, ajeitar essa casinha pra nós. Quando ele voltou pra Passapato, pra poder buscar a nossa mudança, porque a gente tinha a nossa casa certinho, entraram, roubaram tudo que a gente tinha. Nossa! Tudo que a gente tinha. Daí os negócios com o Zé fez junto com o gado, as coisas, tudo, e eu não sei o que aconteceu, porque ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Quase zero de novo. E a gente foi morar nessa casinha de um cômodo, sem banheiro, a água, era uma mina na beira do rio, eu lavava. Foi mal, pra bezerra, eu comprei pinguinha pra mexer lá, e bezerra, eles falam que foi morrendo, foi morrendo, e eu não sabia que tinha esse negócio de... Eu falo pra você que eu não gosto de mexer com gado por causa disso aí. Erva. É, tinha erva demais, o cara jogou um pássimo ervado, e aquela tarde de samambaia, eu comprei uma bezerrada com o dinheiro do gado que eu estou, que daí eu tava comprando bezerro da regiãozinha ali, já comprei um bezerrinho, não foi assim, e fui pondo. Rapaz, era dois, três bezerros que eu perdi por semana. Ah, quando eu achei de vender os bezerros, daí eu já tava louco. Perdeu tudo, quando foi buscar a nossa mudança, a gente não tinha mais nada, daí a gente foi morar nessa casinha, foi a pior época da nossa vida. Fome, graças a Deus, a gente nunca passou. Mas peraí, filhos, você não quer? Não, a gente não tem. Não, eu não tenho, ele tem. Eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos. Você não quis ser filho? Não, ele é operado. Ele é operado, por isso que eu acho que a gente não tem. Ai, que dança, né, Ana? A gente não teve filhos por causa disso. A gente foi morar nessa casinha, e como a gente tinha perdido tudo e não tinha mais condições, a vizinha lá que ajeitou pra gente, ela arrumou pra mim, eu lembro como fosse hoje, um tapoer e duas colheres. Foi mesmo? E uma panelinha. Daí, chegando lá, eu tinha no cantinho da casa lá uma panela, acho que era de cachorro comer mesmo. Lá veio aquela panela pra fazer comida. Banheiro não tinha, banho a gente tomava com a porta fechada da cozinha assim, no balde de caneca, roupa eu lavava na beira do rio. O fogão, você falou, como era? Fogão a lenha. Tinha um fogãozinho a lenha na casinha. Fogão a lenha, porque fogão a gás a gente também não tinha. Perdemos tudo mesmo. Aí você tinha começado do zero de novo. Começamos do zero de novo. Daí de lá pra cá a gente... Peraí, mas como é que vocês ficaram nessa hora? Como é que fica o moral da pessoa? Porque é bala, né? Ô Chico, não, eu tô acostumado, Chico. Eu vou falar, nessa época eu sofri. Eu tinha dias que eu fui trabalhar com tropa lá em Minas, coisa que eu nunca tinha trabalhado com tropa no mato, porque aqui é diferente do de lá. Lá é burrada mesmo pra puxar bambu de grota, você vira duas, três morros pra sair com bambu lá na estrada, sabe? Era bambu pra fazer espetinho aqui em São Paulo. Ah é? É. Nós tínhamos que cortar, pegava às sete horas da manhã e parava às cinco horas da tarde. Levava a marmita, a marmita zedava, tinha que comer um restinho de azedo pra não passar fome no mato. Peraí, isso foi quando ficou zerado o deck? Não, é, dessa vez que eu mais tava lá. Aí, eu tinha levado a menina nova daqui, eu falei, eu não posso deixar a menina passar fome, como é que eu vou fazer, né? Aí você foi trabalhar com os outros? Eu fui trabalhar com o cara lá. Aí o cara falou, Zezinho, você chegou aqui e eu achei que você era meio metidão, rapaz, achei que você era meio ricão. Eu falei, é rico o cacete, rapaz, aqui tem que trabalhar. Aí ele falou, então você topa trabalhar com a tropa? Topa. Daí eu fui trabalhar com ele no mato. Tinha dia que eu vinha de tarde, rapaz, eu sentava na beira do barranco, eu chorava com uma criança, minha família longe, ninguém pra poder ajudar, pra pedir uma ajuda pra ninguém, a gente tem orgulho, não vai falar pros outros que tá se passando, né? E ali foi indo, foi indo, eu fui já trabalhando, comprando a leitorinha, comprando outro, ganhando uma franga, eu ia no carro e falava assim, rapaz, criança querendo um frango lá, mas sem dinheiro pra comprar um frango, aquela velha, falava assim, eu vou dar duas frangas pra você, e você tem frango? Não tem, eu vou arrumar um frango pra você também. E assim foi indo, né, Mário? Fui juntando, juntando. Quando eu saí de lá desse lugar, isso ficou quatro anos, né? Mas vocês ficaram quatro anos nesse lugar? Nesse lugar? Não nessa casa, daí depois foi melhorando, a gente alugou uma outra casinha atrás da igreja, e foi indo, foi indo, quando a gente saiu de lá, a gente saiu bem. Saímos bem e fomos morar em Carvalhos. Carvalhos. Vizinho do irmão dele que mora lá até hoje. Lá o Zé ficou doente, ele ficou doente, ficou internado, quase veio a morrer mesmo, porque ele teve apendicídeos, só que ele não descobriu o que era, ele quase morreu mesmo. Que ele infartou na mesa de cirurgia, quase morreu. Daí nessa, foi acabando as coisas dele de novo. Mais uma vez, quebramos de novo. Ficamos a zero de novo. Ficamos a zero de novo. Daí lá a gente melhorou de novo, voltamos pra Minas. Só que daí a gente voltou pra... Deu uma combi velha pra mim, deu uma combi velha, ele vem aqui e fala assim, Ei Zé, se não é eu, você não traz o jeito que você tá. Ele deu uma combi velha que tava jogado, eu sei que você sabe se virar, eu vou dar uma combi pra você pra ajudar você. Deu uma combi velha pra mim, da combi eu fui trocando, 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 pra resumir a conversa. Hoje o que eu tenho aqui, eu dependo um pouco dele que eles doeram. Ele foi o meu... Ele tá cavera e eu vou falar a verdade. Quando a gente precisava, não tinha hora, não tinha lugar, não tinha nada. Ficou irmão seu? Primo. A gente ligava pra ele. Você fala de chorar, eu quando falo dele, fica desamontado pra lá ver. Ah, então ele tem coração sim. Não, tem sim. Ele é durão tudo, mas a gente... É isso aí. Tem coisa boa pra mim. Ele... Quantas vezes a gente precisou de ligar de madrugada pra ele, ele sair daqui de São José, bater lá em Minas, pra poder ajudar a gente com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que a gente precisava. Ele, eu falo a verdade, ele pra Vera, a gente deve muito a ele. Muito, muito mesmo, porque o que eles fizeram pela gente, né? A gente luta, né? A gente... Como se diz, a pessoa tem que dar uma mão, mas não pode a gente querer o braço também, né? Ele me ajudou, mas a hora que eu precisei, quem puxou eu do buraco foi ele. Gente, vocês passaram por grandes dificuldades e estão junto ainda, né? Graças a Deus. Então, mas isso pra mim é uma prova que vocês gostam, né? Ah, ela fala que eu amo ela, né? Não, mas vocês nunca... Você ficou com o cara, o cara te levou e saiu de casa. Era o primeiro namorado? Praticamente. Então, e aí, três vezes foi colocada a prova, né? Você não pensou em nenhuma vez voltar pra casa da mãe? Não. Eu mandei, Chico, mas não para lá mais, não. Ah, mandaram e mandaram. Você tentou? Não, tanto que essas coisas que a gente tá contando com o senhor, das dificuldades que a gente passou, deu ter que passar um café numa meia dele, porque a gente não tinha condição de comprar um padrô, de passar café, a gente não tinha condição passar café na meia dele. Ela cortou uma garrafa que escartava iguais aqui, Chico, pegou, ferveu a meia minha e investiu a meia aqui pra passar café. Essas coisas a minha mãe veio saber agora, faz um ano atrás. Se ela soubesse antes, capaz que a história era diferente, né? Não. Ela não ia lá buscar? Ela fala pra mim assim, ah, se não é você, essa menina é gorda de mexer, se não é você, eu não sei. É, ela fala, a verdade não é. Ela fala assim, ah, eu tenho que dar um troféu pra você. Não, na verdade, o primeiro bolo que ela fez pra mim, eu falei, mas não tinha forno, não tinha nada. Ela fez um bolo na... Porque ele queria comer o bolo que a minha mãe fazia, eu fiz pra ele. Um bolo na brasa, na marmita, assim, e colocou. Eu ensinei pra ela que ele fazia, né? Aí chega em casa toda alegria, ela tava uns 15 anos nessa época, 15, 16 anos. Aí ela falou, toda alegria, eu falei, ah, amor, eu fiz um bolo pra você. A rapaz, o dia que eu bati a faca assim, a faca quase quebrou. Eu falei, mas é bolo é pedra. Ele ficou bravo, ele xingou. Ele ficou bravo, ele xingou. Eu falei, isso aqui é bolo, é uma pedra. Tanto é que eu joguei o bolo, se for mentira, ela vai falar. Do jeito que o bolo caiu lá no terreiro, ele pegou uma pedra o cachorro. Nossa, acertou no cachorro, o cachorro saiu gritando. Verdade. Verdade. Hoje eu faço. Hoje eu faço tudo quanto é tipo de bolo. Eu faço pão, eu faço rosca, eu faço de tudo. Hoje eu não faço. Eu não esqueço de eu xingando ainda. Isso é bolo que ia matar eu. E eu chorava, porque eu queria tentar fazer. Ela não sabe limpar a casa, sabe o que eu faço? Velho, eu era malandro. Eu não sabia. Eu acho que eu era xingando mesmo. Eu pegava um pedacinho de papel e falei, vou testar se ela vai na casa direitinho. Ela pegava a casa. É, por Deus. Eu pegava um pedacinho de papel e colocava atrás do sofá, atrás da geladeira. Eu não sabia. Aí, um dia, eu falei pra ela, hoje eu não vou trabalhar não. Ela falou, por quê? Eu falei, hoje eu vou ensinar a você como é que faz uma faxina na casa. Como é que você limpa a casa. Ela falou, você tá dizendo que eu não limpo a casa? Eu falei, não limpa. Você quer que eu prova? Ela falou, prova então. Eu quero ver se você não limpa a casa. Aí eu fui lá no cantinho. Esse papelzinho faz 15 dias que tá aqui, ó. Esse outro faz 15 dias que tá aqui, tudinho. Aí tirei o sofá com a avó e ela, brava. Não, pode deixar que eu limpo. Eu falei, hoje quem vai ensinar você vai ser eu. Tirei tudo, lavei a casa, deixei tudo lavadinho. E ela falou, não põe a mãe lá. Hoje o que eu vou fazer sou eu pra você ver como é que faz. Aí daí eu fui aprendendo. E a varinha, sabe onde aqui, ó? Tudo que eu sei até hoje, eu devo a ele. Mas sua mãe ainda ensinava em casa? Não, ela ensinava. Ela tentava ensinar. Tentava ensinar, mas eu, como diz a gente, eu não queria aprender, né? Eu não queria aprender. Minha mãe ainda falava, um dia você vai casar, você vai ter que aprender. Eu não vou casar? Você falava que eu ia casar? Eu não vou casar? Quem disse que eu vou casar? Ah... Casei. Ei, Chico, mas aí ela traia, Chico. Mas é só uma coisa mesmo, verdade mesmo. Daí, hoje eu sei, andar a cavalo mesmo. Eu gosto muito de andar a cavalo, gosto de ir pra cavalgar, dessas coisas. Ele falou, ele falou pra mim assim, se você quiser andar atrás de mim, você tem que aprender. Se você não aprender, você não conte comigo. Ele não arreia cavalo pra mim. Ele não me ajuda a mutar. Ele me ensinou duas vezes, arreiar um cavalo. Agora, eu não busco, não passo essas coisas. Eu não busco lá em cima, não busco não. Mas se for preciso, eu ainda busco. Mas desceu aqui, eu vou ali, eu pego no piquete. Eu escovo, eu arreio. Eu monto sozinho. Não gosto de cavalo pequeno, porque eu já sou pequeno. Não gosto de cavalo pequeno. Procuro barrancos, mureta e muitos. Não dependo dele pra mudar. Mas eu vou atrás dele. Ele falou que se eu não aprendesse, você não podia aprender. Não é, 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 é. Ela só dava aquela tranqueira pra mudar. Só bosta. Aprender em bosta. É, em cavalo ruim, você aprende. Aí que aprende, né? Cavalo bom, é a mesma coisa que você dá um carro bom pra você. Não existe carro ruim, né? É. Mas agora, o carro bom é aquele que ensina. O meu filho. O Tim, com 16 anos, ele foi carregar uma tropa que eu vendi em São Paulo. Aí chegou um povo de mina aqui. Eu falei, Tim, ele com 16 anos e eu com o caminhão carregado ali. Um 1313. Falei, Tim, vai lá pra mim. Deu os carros. Falei, Zé, mas o moleque vai lá em São Paulo? Falei, ele não tem carro que tem nada. Ele é rasgador. Ele rasga. Quando nós estávamos aqui, passado, acho que umas três horas, três horas e pouco, ele ligou. Pai, já entreguei tudo que estou avortando nos carros. Não acredito que um moleque está avortando. Que caminhão grande aqui. Falei, ah, ele é fudido. Ele é trator. Ele tinha, acho que uns 14 anos, ele já sabia dirigir. Ele já andava de moto, ele já andava de carro. Já dirigia trator. Nessa época, ele estava aprendendo a dirigir caminhão. Ele, com 16 anos, dirigia tudo. E quantos filhos você tinha antes? Três. E eles convivem com vocês? Direto. De boa? A minha ex-mulher vem aqui, a gente ensinou a fazer bolo. Que legal. Então, o bolo que eu não sabia fazer, quem me ensinou foi a ex-mulher dele. A mãe dos filhos dele. É? Ela que falava assim, ah, o Zé gosta disso, o Zé gosta disso. Tem que fazer assim, o Zé gosta assim. Ela mostrou o mapa da mina para você. Ela ensinou. Ela era gente boa. E ela é muito, eu não tenho o que falar dela. Que legal. Não tenho o que falar dela, me dou bem com ela, gosto muito dela. Me dou bem com os filhos dele, não tenho o que falar nada. Ô Maiara, mas há algum defeito do Zé? Fala aí pra nós. Ah, não fala. Defeito do Zé? É. Ai meu Deus. Não precisa ser aqueles graves, fala um levezinho só. Um levezinho? Um defeito que eu não gosto nele, que eu sempre falo pra ele. Ele vai conversar, ele começa a gritar. Ah, que maldouro. É, ele começa a gritar. Daí dá a impressão que ele tá brigando. Eu falo pra ele, não precisa ficar gritando desse jeito. Ele grita, ele faz um... É um dos defeitos dele. É o jeitão dele. É o jeitão dele. É um dos defeitos dele que eu falo pra ele que eu gosto. Olha aqui o cabaço. Deve ser enrolado, olha lá. Cuidado com o defeito que você vai falar de mim. É. Como que você sabia que eu ia perguntar pra ele? Ah, muito bem. Vai, fala um defeito da Maiara, vai. Defeito dela é ser muito nervosinha, Zé. É? Nossa, muito nervosinha. Mas eu acho que você gosta de bicho machucado, não gosta? Amançava cavalo, amançava bicho de charrete. Eu tô achando que ele escolheu você porque ele detectou isso em você. Não, mas meus amigos falam, Zé, a Maiara você fez ela, você modelou ela. É. Porque ela sabe do seu jeito de tudo. Porque às vezes eu tô ali, amor, aí um cafezinho, um cigarro, Zé. Mas não é que ela já sabe que eu ia fumar, ela já vinha com o cigarrinho, com o café, tá aqui. Aí eu falo assim, mas para, 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 com a acumulação, tem muita melodia demais. Para aí, começa mesmo. Mas ele só já sabia que ele ia pedir mesmo, né? Então já leva. É que só dele olhar eu já sei. Ele olhar alguma coisa eu já sei. É verdade. Ela sabe a hora que eu tô nervoso, a hora que eu tô preocupado. E aí o que você faz? Você cai fora ou você amança? Quando ele tá nervoso, eu procuro deixar ele quieto no canto dele. Porque se eu mexer ele é pior, ele vai explodir. Tá certo. E qualidade agora? Qualidade? Um do outro. Vai, fala aí. Ele é guerreiro. Ele corre atrás das coisas dele. Se ele falar que ele quer alguma coisa, pode demorar um pouquinho, mas ele vai atrás, ele conquista, ele quer, ele tem. Aí você como prova, né? Tô aqui como prova. Ele é guerreiro. Chico, sabe como é que começou a brincadeirinha com ela? Eu vim no bar ali pegar as coisas, cigarro, bebida ali, né? Aí eu falava assim, ô menino, cadê seu namorado? Aí ela falava assim, ah, tá lá, aquele chato. Um dia eu brinquei com ela, o dia que você lá é cara dele, você fala comigo que eu vou mandar um currículo pra você. Aí você olha, se você gostar, brincando com ela. Eu namorava nem de casa. Aí quando foi um dia, quando foi um dia, o namorado dela era molequinha. Aí quando foi um dia, eu cheguei aqui no bar, ela falou assim, ai, eu falei, você tá meio tristinha. Ela falou assim, ah, eu terminei com meu namorado. Eu falei, então depois eu vou trazer o currículo pra você dar uma avaliada nele. Se servir, aí eu vou namorar com você. Aí ela não deu muita bola. Quando um dia foi cedida da carona, eu falei, ah, é hoje que eu pego essa bachatinha, é hoje. Ah, você sempre ofereceu carona? Ela pediu. Ela pediu. Ela pediu. Ela pediu o ônibus daqui. Você vê como as coisas encaixam, né? É. Daí foi onde começamos. Vocês querem receber o povo aí? Não, é daqui da cozinha. Ah, é outra coisa. O filho mais novo dele, olha só pro senhor ver, o senhor vai falar assim, ah, mentira. O filho mais novo dele, que é o Tim, que a gente tava falando aqui, ele é casado com a minha irmã Caçula. O filho dele. Os netos dele são meus sobrinhos. Mas isso foi depois dos encontros de vocês? Não, depois. Mas já tava morando, né? Já tinha uns oito anos. Já fazia uns oito anos que a gente tava junto. Então, os netos dele são os meus sobrinhos. A minha irmã é casada com o filho dele. Quando começa essas coisas, eu já nem sei o que é o que. Eu também não sei se meu neto é meu sobrinho, se é neto, se a minha cunhada é noro ou é cunhada, eu não sei dizer pra você. É um balar de gato mesmo. Legal. E aí, gente, como é que vocês vieram parar aqui nesse lugar? Qual foi a última etapa? Um dia, eu tô lá e eu trabalhava pra uma cartomante que ela lia a carta pra essas pessoas da Globo aí. Xuxa. Você vai atrás dessas coisas? Não, eu trabalhava pra elas. Eu trabalhava pra elas. Ah, é? Fazia o que pra ela? Eu era pedreiro. Eu falei de guerreiro, ele faz de tudo um pouquinho. Ele é pedreiro, é marcineiro, ele é mecânico. Aí, essa mulher é uma ricona lá em Virgínia. Eu trabalhando pra ela, daí um dia ela falou assim, Zé, senta aí um pouquinho na hora do almoço. Ela falou pra mim assim, eu posso ver uma carta pra você aqui? Eu falei assim, manda, o que você quer fazer? Ela falou assim, não, eu vou, senta aí um pouquinho, vou abrir uma carta pra você aqui. Aí, eu sabia que ela era a cartomante, mas eu não tô pedindo nada, deixa ela que faça o que quiser. Vai ficar curioso também. Fiquei curioso. Aí, ela abriu as cartas assim, rapaz, na mesa, tudo assim. Aí, ela falou assim, ó, eu tô vendo que você tá num segundo casamento, mas você vai pro terceiro. E eu fiquei escutando. Aí, ela pegou e falou pra mim assim, e outra, você já foi rico, né? Ah, às vezes a gente é rico e não sabe, né? Só de saúde, brincando com a amiga. Ela falou, não, você já teve vários caminhões, eu tô vendo. Ela não falou caminhão, não. Foi tipo uma coisa, você já teve várias coisas assim. Então, eu falei, tá. A mulher tá falando mais ou menos. Ela falou assim, mas por inveja e muito olho grande, você quebrou. Mas eu tô vendo aqui, eu não sei entender. Ela falou pra mim assim. Eu tô vendo várias casinhas, uma cerca de régua branca. Tô vendo várias casinhas aqui e parece lebre. Eu não sei que bicho que é esse. Daí eu lembro, eu falei, é mula. Burro, né? Daí eu fui dando uma curiosidade. Ela falou assim, mas você vai voltar pra sua terra natal. E quando você voltar pra lá, a sua vida vai mudar. Você pode ter certeza que você vai levantar. Você vai ter tudo que você tinha de novo. Ah, tá bom, Danana. Fiquei meio assim, né? Chico, foi dito e feito. Eu vim de Minas, eu com a Maiara, com a sacolinha de roupa, essa sacolinha de mercado, sacolinha branca, de muda de roupa que você vai ver. Pegamos carona e meu fiado foi buscar em Taubaté. Nós chegamos aqui e eu deixei a casa em Minas. A casa que eu tinha construído lá. Nós chegamos aqui e ele fez uma recepção pra mim, o Daniel. Chamou os amigos. Daniel no Ladeiro? Daniel no Ladeiro. Daniel no Ladeiro. Daniel falou assim, porque ele falava muita história de mim. E os caras falavam, ah, esse Zé da Ega não é tudo isso não. Esqueci tudo. Aí ele pegou e fez a recepção, fez um churrasco, chamou a turma. Falei pra vocês do Zé da Ega. O Zé da Ega é aí ó. Até mais eu sei que é o Zé, não sei o que. Veio o Juliano Tayhão. O João Tayhão lá, de Montego. Aí eu conheci o Zé da Ega aí. Chegou lá, churrascada, comendo de noite, uma doleirada lá. Aí o Daniel falou assim, ô Juliano, o Zé tem uma casa lá em Virgínia. Você tá campanhando uma casa em Minas. Zé, larga a casa. Não larga, Zé. Falei, largo. Se quiser dar 80 mil na casa eu vendo. Aí ele falou, mas você pega uns animais, pega uns cavalos, pega uma caminhonete. Eu tava a pé. Eu tava zerado. Chegou com essa coisinha de roupa. Ele falou, vou te dar uma D20 pra você. Vou te dar 12 cavalos. Que negócio não é que faz pra ir lá ver a casa amanhã? Falei, você vai me dar pra mim essa D20. Esses 12 cavalos vai guardar 40 mil também. Vou dar 40 mil nas traias pra você e você guarda 40 mil. Vamos lá ver essa casa amanhã. Aí o Daniel, eu vi o Daniel cutucando a turma assim, ó. Eu tava quebrado. Eu tava ali igual um carro que chega andando. Aí dormindo lá no rancho, né, Marcos? No outro dia cedinho, o Juliano foi buscar eu, mas foi pra mim. Chegou lá o Juliano na casa e falou assim, Zé, tá feito o negócio. Passa lá, vou te dar 20 mil e já vai lá. E de tarde eu levo a tropa pra você. Aí o Fabiano de Casapava chegou, de tarde eu já tava com... Ele, eu peguei 12 cavalos, ele me deu mais dois. Então eu tinha 14 cabeças. O... O Fabiano chegou de Casapava e falou assim, mas de tominho mesmo. Onde tava um favelado sem nada aí? Hoje tá com um D20 com 14 cavalos e 20 mil no bolso. Falei, tem alguma coisa barata pra vender? Eu tô comprando. Aí foi onde que a minha sogra falou, vem pra cá, isso, aquilo. Daí eu comecei a fazer e não foi o que a dona Ana falou. Mas daí ela falou, o terceiro casamento, cadê? O terceiro não existiu até agora, não serve, vai existindo, né? Aí, é que ela falou que eu ia casar com uma loira. Ah é? Quem sabe ela vai pintar o cabelo, né? Ah, eu tentei uma vez. Tentou? Eu acho que a matéria. Caiu tudo no meu cabelo. Caiu? É, eu fui pintar o cabelo pra ela. É. Ele, culpa dele. Aí, Chico, o que aconteceu? Eu peguei e vim pra cá e comecei a fazer as baias. Eu fiz 16 baias. Fiz as cocheiras, cerca de rélicos. Foi o que a minha falou pra mim. Como se diz, não acreditava no que ela... Mas como que ela falou umas coisas pra mim? Aí surgiu que apanhei um, dois, três caminhões de volta, apanhei moto, carraiada que eu tenho hoje, graças a Deus. Tudo num negócio pra quem voltou sem nada. E hoje eu sou dono dos aqui. É dono, ó. Daí na época, o Zé teve que desmanchar todas as baias ali, tudinho. A gente saiu daqui, ele comprou um terreno ali no Buquirinho e construiu a casa. Nossa. Daí através dessa casa, ele negociou com a minha mãe e hoje a gente tá aqui. Hoje a gente é dono, a minha mãe tá lá. Então comprou outra mãe? Comprei. Não é herança sua? Não, não. É comprado. Não, eu sou tão ruim pro meu filho. Falei, vamos pegar as duas, filha da velha. Que nós falamos o seguinte, nós ficamos quase com 50% do sítio. Aí hoje eu comprei o sítio. As duas filhas. A hora que eu morrer fica tudo pra elas mesmo. Aí quem que vinha. Ai, foda. E hoje a gente é dono daqui. Legal. E os projetos, gente? Quais são? Vocês tem o pesqueiro hoje, né? Tem. E aqui tem os animais, né? Você guarda os animais dos outros também? Não. Não. Aqui tem dois animais desses meninos aí, que é duas épicas aí. E tem... É pra negociar mesmo aqui. Três, quatro cavalos que não é meu aqui. Que é do irmão dele. Vai ser a mansa também pros outros ou não? Não. Não, não mexe com isso. Seu negócio é fazer o negócio girar. Só um negócio. Ele mexia, né? Hoje em dia ele não mexe mais. Chico, se eu sair cedo de casa, de tarde eu guardo um tanto de novidade. Não é? Então, o projeto nosso é melhorar. Melhorar esse lugar aqui. Melhorar o lugar aqui. Aí o Zé tem o projeto de arrumar aqui, foi do bar aqui. Fazer mais baia pro lado de lá, aumentar o rancho. De lá pra mexer com os guininhos. Faz um ano que eu tô aqui, Chico. Mas vocês fizeram um platô lá em cima, não fizeram? Lá vai fazer o curral. Ali é o curral? Não, vou fazer o curral lá em cima. Então, eu pensei que era pra casa lá. Não, não. É, uma parte vai ser a casa, outra vai ser o curral por lá de baixo. E você quer morar lá em cima? Não, não sei ainda, Chico. Não sabe. Quanto tem de terra aqui, pode falar? Dois ao aquele meio. Dois ao aquele meio. É esse pedaço que queimou assim, né? É. Então, Chico, daí é o seguinte. Aí eu quero ver se eu faço. Eu vendi um pedaço lá no fundo, o amigo meu pucuei. Você comprou da Sol e já vendeu um pedaço. Vendi. Porque eu voltei um dinheiro pra ela, daí eu já vendi um pedaço do dinheiro que eu voltei pra ela, as parcelas que o cara me paga, ele queria pagar eu à vista. Eu falei, não, não, não. Eu falei, não tô entendendo o seu, Zeque. Ele me votou 100 mil. Aí eu falei, você me dá 50 pra mim na mão que é pra me negociar e 50 mil você vai me pagar em parcela de 1.500 por mês. Eu falei, não tô entendendo se eu tô querendo 10 dias pra pagar os outros 50 mil você quer pagar 1.500 por mês. Eu falei, não. Eu vou explicar pra você. Porque eu pago a minha sogra, eu dizia, vai pra ela. Eu já fico certo com os dinheiro com ela. Você esquece. É porque você não pegou a vista e já pagava pra sogra. Ela não. Ela não. Aí tem um povo que gosta de receber de pouquinho, né? Vamos supor, se eu dever 100 mil pra ela, se eu chegar lá fora da Natalina. Se eu der 90 mil pra sogra em vez de só receber, não, 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 não. Ela perfeita. Ela perfeita. Mesmo que a inflação vai comer, né? Pra você ter uma ideia, ela é tão neca com as crianças, os necos que vêm aqui, se pegasse uma bala com a bala das crianças. Isso aí eu não posso colocar, né? Pode colocar também, pode colocar. É verdade, ela sabe. Mas, Chico, eu falo tudo, Chico. Você fala tudo. Mas era gente boa, guardado. Ô, Zé Daé, você me falando essas coisas, eu tô lembrando do Pedro Malazarte. Não podia deixar de falar dele, né? Você conhece as histórias dele? Não lembro. Conhece? Quem que ganhava? Se ficasse eu sei, Pedro Malazarte, quem que enrolava o quê? Ah, o Pedro ganhava, ele ganhava. O Pedro ganhava, senhor. Você conhece alguma história dele boa? Ou você não é de contar a história? Você é de viver a história, né? Eu vivo a história. Contar a história, eu não sei contar a história. Contar não. Legal. Tô cansado. Ei, Maia. Sim, gente. Todos nós estamos esperando a turminha chegar. É, daqui a pouco a turma chega. Já entrevistei o Fábio lá de Barra Bonita. Já? É. Então, agora tem uns outros barraqueiros que vão chegar também. Vai chegar mais, né? Vai. Legal. E o povo que tá agora não chegou aí, né? Dos cavaleirados. E a comida? A Maia falou que tá esperando chegar. Já chegou. Ah, já chegou? Ah, então tá bom. A cozinha chegou, né, Maia? As coisas pra cozinha chegou, né? Chegou. Então eu tô falando com o Marcos. Ela terá as mulheres pra mim? Eu vou lá agora. Você vai? Eu vou, eu vou. Então eu posso botar o seu telefone aqui? É o do pesqueiro? Pode. Pode colocar. É aquele mesmo telefone meu. É o seu telefone, aquele que eu falei com você no Zap, né? Então se a turma quiser vir aqui, tem comida todos os dias também? Não, é só sábado e domingo. Só sábado e domingo tem comida. Só sábado e domingo tem comida. E nos outros dias pra pescar tá ali dentro. É. O que que tem de fecha? É tilapa? Só tilapa. Só tilapa, é? Beleza. Então tá bom. Maiara, quer falar alguma coisa? Não. É isso? É isso. Então obrigado a entrevista. Tá bom, Gico. Eu também vou ler tudo. Tomara que seja bom pra vocês. Se Deus quiser. Falou. Por que que você trouxe a Ego aqui e pariu agora? Porque as vezes tá, Chico, tá lá pra trás e não vê. Às vezes cai no buraco, morre então mais fácil ficar perto da gente, né? Para limpar a orenha também. Fica de olho, né? Sim, porque às vezes você deixa pra trás e ele já tá mais criadinha. Ele vai embora para frente. Aquele lá tá meio bobinho, acabou de nascer. Acabou de nascer, agora é cedo, umas seis horas. Aí precisa de alguma coisa especial? Passar uns lepicídeos? Não, se tiver machucadinho, nós vamos... Ah, você vai olhar agora? Vamos fazer isso aí. Legal. Nossa, aí você tocou sozinho, rapaz. O cachorro voltou pra trás. Voltou pra trás, é. Ele é mais acostumado com o Zé. Então ele ficou atrás de mim, ele não queria passar na frente. Mas ele é companheiro, ele é companheiro pra arregaçar. Mas ele vai lá pra trás com a gente, ele morde bem, mas é que o Zé não foi. Será que ele confundiu comigo? Pode ser também. É, o bicho é moroso na gente mesmo. Acabou. Quer dizer que isso aí é pros cavalos melhor. É, quer dizer que eu mais gosto, né? Às vezes só o verde não... É, não resgoda. Então eu só passo o farelinho com milho já. Farelo e milho. É, farelo e milho que nós tratamos aqui. Falei dar um pouco de purino também. Hum. A linha ali mais bom de boia ele já chegou. Mas esses cavalos é pra vender também? Tudo é pra vender. Tudo é pra vender. Tudo. Aquele ditado, você não vende a mulher e a mãe, o resto é de tudo. É, a mãe e a mãe. Ainda falei que a mulher é a casa, mas a casa vende. A mãe não tem como, né? É. É. Escuta, aí você fala que é os melhores. Eu olho esse aí, eu acho pequenininho, acho... É, esse aqui é um cavalinho que vai mais pra criança, um cavalinho mais manso. Ah, tá. Um cavalinho mais charrete. Melhor nesse sentido. Bem marchadozinho também. É pra criança aqui. Uhum. Pra criança assim, tamanho bom. Não é um... É o tamanho e a docilidade, né? Mancinho demais. É. Só que... A novinha é um cavalinho, velho. Saúde, olha, você vê. Tá gordo, bonito. Tá bonito mesmo. Que rasga é isso aí? Você sabe? Esse é o Piquirinha, né? Como é que chama? Piquirinha. Piquirinha. É, Piquirinha que a turma diz que é. Aham. Porque o poninho é menor que isso aí, então o Piquirinha é maiorzinho. Então a gente chama isso aí de Piquirinha. É o intermediário entre o cavalo e o poninho. Aí tem o poninho que é o menorzinho e tem esse daí que é o Piquirinha, nossa. Você vai colocar o outro ali, né? Vou pôr lá. Vou pôr lá. O que você faz da vida? Pode falar um pouquinho. Eu... Chico, sou mançador de cavalo. Domador de cavalo pra turma aí. Aqui no Amado... É, eu sou domador de cavalo. Foi, você falou comigo, né? Foi. Você tem que cobrar eu pra falar porque eu tenho muito convite, cara. Então eu não lembro das pessoas. Eu vou pegar o seu nome depois lá e eu vou falar com você. Tá, mas chama, me chama. Eu sou domado de cavalo, fico lá em casa domando cavalo pra turma, domo pro Zé, domo pra qualquer um, entendeu? Onde você mora? Morar no Costinho. Você tem quantos anos? Tem 26 anos. 26. E aí, como é que você começou esse negócio de domar cavalo? Foi vendo um caboclo bom, um carlinho, daí fui vendo o carlinho domador, fui vendo o carlinho domador, fui vendo o marçal negão, então fui aprendendo. E a gente, quando é mais curioso, a gente aprende mais coisa. Tá certo. Aí eu fui vendo eles mexer na rédea, aprendi. Aí eu falei, vou domar um carlinho do meu jeito, se sair bom, beleza. Domei, pronto, ficou tu falando, falei, dá pra mim sair pra frente. Já mansei muito cavalo, burro, burro já rachou minha cara, meu dente. É mesmo? É, tudo fudido. Estou tudo estrepado, mas eu não corro desse não. Não corre. Não, não pode correr, né? Então, mas isso aí está decidido, é isso que você quer da vida? É, não, eu já falei da minha vida, eu falei assim, eu quero um lugar pra me ficar bem sossegadinho, ter bastante criação e domando pra turma. Isso aí já foi um ponto bom. Ou você não tem umas baia sua, né? Não, não tem não. Eu fiz um ranch agora lá em casa, eu vou pôr umas baia lá. Vou pôr umas baia lá boa lá. E o pai e a mãe seus? É vivo, graças a Deus. E faz o que o pai e a mãe? O pai e a mãe me trabalham, meu pai aposentou agora pouco tempo. Mas trabalha com roça ou fora? Não, eu trabalho mais na cidade. Na cidade? Mas eles são da roça? A minha mãe é cuidadora. É, minha mãe é de Paribuno, meu pai é lá de Minas. Tá, mas os dois vieram da roça então? Isso aí, veio da roça. Então você tem pra quem puxar, né? Tem pra quem puxar. Nós temos um gadinho lá, meu irmão, tem um gadinho bom. Mas aí é pra engordar? Não é gado de leite. Leite? É, tira leite lá. Legal. Aí fica, nós vai mexendo, né, Chico? E isso aqui é a coisa mais gostosa que tem, Chico. O ser humano não dá pra mexer. Você toma uma coisa sem saber. O ser humano não dá pra mexer. Não dá pra mexer, de verdade. Então eu prefiro ficar no mato, mexer com criação. Se um lado desmeteu o pé em mim, porque eu cutuquei. Porque eu passei atrás dele. E os outros, sabe, né, Chico? Hoje em dia tá difícil mexer com as coisas, cara. O ser humano é foda. Vamos lá que eu quero ver se você vai mexer na potrinha, né? Vou pegar aquela aguinha em potrinha aí. Vou dar uma olhadinha, né, pra ver se tem que mexer. Deu bom, né, Chico? Eu não sei, eu sei que... Deu bom, descapilaria. Eu não entendo. Deu bem de orelha. É, que você vê... Deu orelha pela canelinha que a gente vê. Vai dar bom. A canelinha fininha é um caulalinho que não nega. E a orelha o que que é, papai? A orelha tesourada. Tesourada? É. Belezinha, rapaz. Se ela é caída... Não, aí quando é caída, quando chega a cair, quando o bicho tá no meio do mato, o carrapato pega, daí morde o nervo da orelha, daí cai. Mas assim, não cai não. Tesourada é pra cima? É, tesourada é assim, parece uma tesoura, né? Sei, sei. Bem marchador, bem machificado, machificado. Você já sabe isso pela orelha? É. Nossa. E na hora de trocar assim, você já vê se sai marchando, se sai troteando. É o jeito que sai, né? Mas depois muda também. Ele marca e muda. Aham. E aí, você já vê se sai. Aham. E aí, você já vê. O povo é daquele jeito né, agora que começa a arrumar as coelhas para vir... Mas está cedo ainda né? Está cedo ainda, aí eu fui levando ele no meu lugar né? Ah, eu pensei que vocês iam cumprimentar e eu ia filmar você. Ele não pega na minha mão, achei que ele é uma tocada. Não pega. Vamos fazer um negócio com o Zé agora. Ah, ele falou que ia não negociá-lo. Sabe o que eu estou fazendo? É um pinto de boi desse. É de verdade mesmo. A hora que você arruma um pinto de boi, ele faz um pegador. Verdade mesmo, o Tim esteve lá em casa e gostou. Ô Zé, eu uma vez já filmei o negócio de pinto de boi. Explica para a turma porque que pinto de boi é bom. Chico, olha aqui para você ver. Tem que virar uma vara. Fica duro né? Tem que virar uma vara e isso aqui não quebra de jeito nenhum. Mas ele é esticado né? Estica né? A turma estica ele né? Não, estica. Esse aqui é o pinto do boi mesmo na verdade. É desse tamanho? É ué. Maior. Maior até? É porque eu lembro que a menina aqui, a Teca lá do Boquirinho, não sei qual é ela. Conheço, conheço. Ela tem um lá. Ela falou que botava uma pedra para esticar, para ficar reto. É para ficar reto daí ele seca. Ah, mas não aumenta o tamanho. Não, não aumenta não. Não é um viaga natural né? Não, não é um viaga. Olha para você ver, isso aqui vira um vidro. Caramba bicho. É mesmo. Entendeu? Aí a pedra, põe porque daí você deixa ele esticado, ele fica retinho. É que fica retinho. Se não, aí no ele secar ele engurvinha. Mas isso aí serve para quê? Para você cutucar o lombinho do animal? É para cutucar, para tocar a criação. Mas aqui é bom para partar a criação. É, mas serve de bengala também né? Se a pessoa quiser. Serve para da bengala. Olha isso meu, ficar assim. Pinto do boi. Essa é novidade para a turma, acho que muita gente nem sabe que usa né? Não, na verdade não sabe mesmo não. É. Se você falar pinto de boi eles vão pensar que é sacanagem até. É sacanagem. Mas não é, é usado e é normal né? Na verdade na linguagem nossa da rosa aqui é isso aí. É um utensílio né? É. Mas aí começou a breganha já ou não? Ou você falou para mim que você não ia breganhar nada né? Ele está querendo né? É isso fala. Ele só fala que não né? E aí pimentão, deu certo? Ajeitou tudo já. O que é que você vai querendo isso aí? Pode filmar isso aí não? Pode, pode filmar breganha. Não, como é que você sabe? É isso que tem que falar. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você vendeu? Tudo. Se eu achar o que eu quero, venda tudo. Até o carro. Até o carro aí. Ah, eu quero breganha esse ali. É. É. Tadeirinha. Esse é antigo hein. Verdade. Viu? O que que vale atrair? Eu quero dois pontos não. Dois? Deixa eu ver. É oito reais cada argolinha. Esse que é o problema. Argolinha serrilhadinha. Tulis serrilhado. Vamos lá atrair delicadinho. Bem delicadinho. Passear. Deu pra passear não. Isso aí é só pro Zé da Ega ter os... Ah não, só os caras grandes. É ué. Só bagunato. Vem. O que que vai quebrar? Nossa, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. O dadá hoje ficou louco. O dadá vai vim? O dadá não vai Zé. Nossa, sacanagem. O dadá não vai porque a fia dele vai ter a cavalaria das patroas hoje de noite lá. Ah, é verdade. É verdade. Aí ele tem que levar a boca ó. Fiz vou ter que demanchar. Por que? Olha o começo aí. Apertei a charroa demais aqui. Ela enconheu. Ah, é você que faz isso aí? Ele que faz. Ah, ele que faz. Olha só. Esse rapaz aí é muito na calada. Faz, trai. Ô, aquela faca que você fez pra mim quase que eu matei essa semana. Casquei um cavalo ali segurando o pé do cavalo. Rapaz, mas ela escapou. Olha o que que ela fez. Olha aqui, Chico. Mas pegou aqui a faca aqui ó. Mas foi lá no... Certo que eu sou bom pra pesquisar. Foi uma semana. Foi semana passada. Que que vale uma receidinha dessa? Hum? Que que vale? Um receidinha dessa? É. 50 conto, né? Tem que valer. Meio curtume. Ela não é só ela não. Ela é meio curtume. Meio curtume. Pô. O que... O mais atrás só quer vender só? Tô precisando. Eu entrei numa dívida que eu vou falar a verdade pra você. Com o pepino na bunda desse tamanho assim. Ah, falar pra você. Mas nós vamos ver o que nós vamos fazer. Tô. já fez isso, né? Tudo arrumado, agora está pronto, vou mostrar as preciosidades que você tem aqui, tem muita coisa antiga. Começar por onde, você que conhece as coisas? As traias, as peças, vai juntando, fivela, argolinha, bomba, as coisas vamos preganhando, vamos juntando com o tempo. Você compra então da turma também? Compro, a gente compra, às vezes vem em uma festa e acaba mais comprando que vendendo. Às vezes vem aqui, às vezes pega uma peça boa, faz um negócio, troca, ou às vezes eu compro, vende e vamos juntando, faca, vende tudo quanto é gosto. Fábio, você mostrou uma traia aqui que custa 15 mil reais. Essa traia aqui ficou umas peças bem raras. Por que? De alpaca? De alpaca, umas argolas coqueirão bem escolhidas, umas argolas caras e o feitiço que o cara fabricou aqui, só de feitiço, o cara cobrou 4 mil reais para fazer. Nossa. Essa demorou três anos. O que? Três anos. Três anos para fazer? Para ele me entregar ela. Nossa senhora. Mais ou menos eu juntei essas peças faz uns cinco anos, mais. Então ela tem valor pelo trabalho que é, né? Trabalho e as peças bem diferenciadas. Diferenciadas também. É duro achar, não é fácil juntar de novo essas peças aqui hoje. Aham. Se achar, acha, mas não é barato. Então, acabou que compra ou que ganha isso, e vai botar para usar isso aí? Então, eu estou trazendo ela junto. É. Para mostrar mesmo, de repente, pode ser que ache um cara que interesse nela, mas no jeito ela vai ficar em casa pendurada um bom tempo de enfeite. Pois é, é isso que eu estou pensando. Está mais para enfeite do que... Dá dó de usar. Dá dó de usar, né? Dá dó de usar. Tá certo. Isso aqui é para você beber água ou não? Esse é o canteozinho meu. Isso aí você não troca, não brega e não vem, né? Esse aqui, o apelido meu é Bode, ó. Ah, é? Me conhece como Bode das Traia. Aham. A Bode das Traia. É. Você quer dar o seu contato ou não? Oh, pode falar. Você manda pela internet as coisas? Mando, mando. Faço... Trabalho como correio, né? Faço pelo Sedex, entrego, envio para todo mundo no lugar. Pode falar o número então. Lá, eu sou de Barra Bonita, lá é 014. Aham. É 996382688. Legal. Falar com o Bode, né? E distribuir. Mas você tem um catálogo virtual para... Não tenho. Só o cara chama no Zap mesmo, não tem o Instagram. Então ele vai vir por aqui e tem uma ideia, né? É, tem uma ideia e o contato ele liga, pede, eu mando foto, tudo, despacho. Aham. Pela internet e tudo. Isso aqui que está do lado, para quem não entende. O que que é isso aqui? Isso aqui é um travessão, um chinchador de arreio. Uhum. Esse usa no aperto do arreio, né? Para botar na parte de baixo? Isso, na parte de cima aqui, ó. Ah, de cima. Isso. Esse fica no de cima. Esse fica o travessão e o chinchador. Fica em cima do arreio. Tem certos arreios que não usam. Esse aqui já é embutido nele, já por baixo. Ah, já tem por baixo. Já tem por baixo. Entendi. Esse é um dos arreios mais antigos. Esse é um arreio cutiano. No termos antigos, os caras usavam os cutiano, arreio banana. Mas esse é antigo ou é o modelo que é antigo? Esse é chapa tudo antigo. As peças eu mandei refazer novo. Mandou refazer. Foi feito novo, é. Lá em Barra Bonita tem gente que mexe com isso, não? Em Barra Bonita, não. Não tem. Não. Tá cada dia mais difícil, não? Mais difícil. Ah, hoje tem muito trançador bom, mas tá aparecendo mais. Os antigos que faziam as coisas mais antigamente, em parte desse tipo de arreio aqui, vai ser difícil achar. Tá, mas quem faz o arreio é celeiro, né? Celeiro. Você tá falando que tem trançador em couro? O trançador é o das trás. É as miudezas, né? As miudezas. Chaveirinho. Coisarada. Esse chaveirinho aqui, mas esse aqui é industrializado ou não? Esse aqui é industrializado. Esse é feio da mão. Ah, até não tinha visto esse. É feio da mão. É outra coisa, né? É outro serviço, é. É muito mais bonito, gente. Esse é industrializado. Então, vamos falar daquele reio lá que tem. Ah. Pode contar, não? Pode. Esse reio aqui era muito usado antigamente. Pois é, a gente olha aqui e a gente pensa que é um reio, né? Então, antigamente os caras usavam ele pra usar no animal e às vezes tava numa festa, acontecesse alguma coisa ou pra se defender, ele tirava um punhal dentro. Um punhalzão de uns trinta, quarenta centímetros, mais ou menos. É. Só que os antigos usavam muitos, né? E o antigo, você pode ver que tem até os gauchão e ainda anda com eles no braço direto, não solta do braço. Ah. Pode ver que alguma coisa tem lá dentro. Ah. Essa é boa. Essa aí eu não conhecia, não, cara. Escuta, tem alguma coisa, é, aquilo que você considera assim, é aquela pele? É, essas tranças, tudo, é, tudo bem, tudo feito à mão, tudo coisa... Tudo é feito à mão? Tudo feito à mão. Tudo trançador. E isso aqui, por exemplo, é couro também? Tudo couro, tudo couro. Tudo couro. Tudo couro. Isso aqui é um rebemco feito com pinto de boi, ó. Ah, eu tava mostrando aí um outro que tinha, né? É. Qual que é a vantagem do pinto de boi? É durabilidade? Será que que é? Não, isso aí, isso aí dói mesmo. Dói? Isso se der no caboclo ou der em alguma coisa... Dói mais do couro? É, ele é nervo, né? É o nervo, né? Ele chega, bate e chupa. Antigamente, falaram que antigamente as polícias usavam isso aí. Sim. Bem antigamente os policiais tinham isso daí pra dar pra corrigir os beldo. Corrigir os beldo? Ah, na hora que tava dando trabalho na Porto do Baio, parava a viatura e o Fusquinha, as veias analisando, dói nas costas, podia correr, já corria. Já corria, né? Já corria. Você tem uma caixinha ali que eu achei interessante, cheia de coisas antigas também, né? Olha que tem aqui, ó. Vou mostrar essa... Ela tem muita coisa ali. Eu tinha um copinho desse aqui que quando eu era criança eu achei que me deram de presente, cara. Isso aqui é tudo coisa que não é do... Deve ser tudo família rica, imperial, alguma coisa. É. Tem um símbolo, umas coisas marcadas. A minha não era imperial, mas tinha um negócio desse. Um brasão, você pode ver que é um brasão, alguma coisa, é alguma família rica, alguma coisa. Aí tem as pecinhas, a fivela de cinto. Isso aí também é antigo ou não? Essas aqui não. Aqui são as peças mais antigas. Uma fivela antiga. Essa aqui é uma fivela. Ah, essa é da polícia? Então, isso aqui também não é, deve ser do Brasil. Porque tem uma coroa aqui. Isso aqui era um cinturão, né? Aqueles caras que... Mas você falou que um era da polícia lá de Londres? Ah, eu acho que pode ser esse aqui. Não é do Brasil, não. Deixa eu ver se a gente consegue... Ah, tem uma coroa aí, né? Tem uma coroa. Isso aqui é o cinturão que pendurava a espada, o revólver mesmo, eles vinham, né? Isso aí é a fivela, né? É a fivela do cinturão. Tá. Pra travar o cinturão. Legal. Beleza. Isso aqui é pra quê? Isso aqui, ó. Isso aqui é pra tomar pinga. É uma guambinha de boi. Ah, é? Pra tomar pinga? É. Tem um detalhinho alpaca, os caras levam, às vezes penduram no arreio. Aham. Tomam seu próprio copinho, tem seu copinho pra tomar sua pinga. Eu acho que tem uns desses aí que a turma furava embaixo que era pra botar pólvora, né? Também. Tem até a corneta lá, ó, de chamar caça lá, ó. Dá pra você tocar? Ah, tá quebrada. Tá quebrada. Só uma efeito. Ah, é? Tá mais pra efeito. É uma corneta de caça aquela. Aham. E assim vai as coisas, jogando. E as adagas ali? Aquilo é adagas, né? Ah, é tudo uns punhal, umas coisas meio... É punhal que você chama isso aqui. É. Esse é um punhal alemão, ó. Todos são artesanais e peça única, né? É. Esse aqui é um punhal alemão. É. Que na época da guerra lá, da... Ali, ó. Da guerra lá, eles usavam. Isso aqui ficava na bota deles. Aham. Isso aqui era pra terminar o serviço que a bala não matava. Escuta, um desse aí hoje, nós estamos em 2021, né? Por quanto você vende isso aí? Ah, essa peça tem que valer pelo menos uns quinhentos reais. Quinhentos reais. Uma peça rara. É, porque é única, né? É, é umas coisas diferentes. Agora, como que você fala que é alemão? Porque... Não tem nenhum registro aí, né? É, esse não tá marcado. É. Mas tem coisas marcadas. Tem alguns que tem os carimbinhos que dá pra saber, né? Tem alguns que tem... Tem uns que tem um aqui que é marcado, não dá pra saber o que é. Tem uma marca nele aqui, ó. Tem um negócio que não dá pra saber o que é, né? É. Não descobri ainda. Tem... Tudo coisa... Não vem no Brasil. Sei. Essas coisas aqui. Essas tesouronas aqui é pra cortar a crina. Isso é cortar a crina. Cortar rabo. Essa aqui é uma coisa rara também, ó. Ela é uma... Que antiga é essa? Não. Uma tramontina italiana. Ah, não é brasileira. Não. É italiana, ó. Made in Italy. Ah, é. É uma tramontina italiana. Que legal. Eu nem sabia que a tramontina era de lá. Eu pensei que era brasileira, né? É. Eu acho que são... É. Quando você veio pro Brasil, né? Veio pro Brasil, né? Ele era de lá. Tá certo. Ele era de lá. O que mais que tem de diferente, pra eu não mostrar. Ah, os estribos lá. Tem alguns estribos bonitos, não? Tem muita peça antiga, muito feio. Umas facas. E essas celas e esses arreios, é tudo peça única também? É, tudo peça que a gente tem. Não é muito industrializado. É tudo feito a mão. É tudo feito a mão. É tudo feito a mão. É, isso é tudo celeiro que fabrica a mão. É, eu tô perguntando porque eu acho que tem gente que vai valorizar mais o... Industrializada, é bem raro a gente trabalhar com ela. As peças hoje em dia, os arreios industrializados que vende por aí nas cooperativas, são uns arreios que não é, tipo, é barato, assim, tipo uso. Então o pessoal compra os arreios baratos, mas usa pouquinho, daqui a pouco quebra, joga fora, compra outro. Então aquelas armação, aí dentro tem uma armação de metal e madeira, não tem? É. E esses modernos, eu já ouvi falar que tem de plástico até. É, fibra. De fibra, é isso? Fibra, é. Tem uns que é fibra e uns é madeira. Então a fibra eu acho que é mais fácil quebrar, né? Então, na verdade, a madeira, a madeira se adapta com o lombo do animal, né? A madeira, ela é móvel. Ah. Então vamos supor, um arreio hoje feito na armação de madeira, que nem os antigos faziam. A hora que você coloca, ele vai modelando, ele vai se ajustando. Então, a fibra é dura. Pode ser que se você não usar um bachirubão, machucar o lombo do animal. Né? Alguma coisa tem esses causos de acontecer também. Eu imagino. Eu prefiro tudo que é natural, viu? Eu acho que natural não é à toa que tá funcionando até hoje, né? É, então, e é o que o povo sabe, as coisas antigas que o povo usa. Só que tem muita gente, muito rapaz novo hoje, que compra essas coisas, compra pela internet, chegam e não é do gosto. Não é do gosto, né? Então é complicado. O negócio de par de arreamento, tem muita gente. Eu já fiz muito negócio com pessoas que compram pela internet e já chega e não agrada. Aí quer largar pra gente. É, então a internet é complicado. Tem coisa boa, mas tem muita coisa digitalizada. Cada hora que chega não é o que você viu na foto. Não é o que você viu na foto, né? Ou não é o que você imaginava, né? Porque aí você vai pegar e o peso é outro, o acabamento é diferente. É, e você comprar e também tem uma coisa. Comprar pela internet e pelo WhatsApp também, já aconteceu comigo muito. Perdi muito dinheiro já também. Você mandar o dinheiro, o cara não envia o produto, envia o que não é na foto. Isso. Então também tem um risco, né? Tem um risco. Então agora praticamente assim com o tempo, você negociando, você fazendo, os amigos falando. Às vezes a pessoa pensa que é um golpe ainda, mas às vezes no grupo ele pergunta, ó, você conhece fulano? Conhece, aí pra garantir. Entendeu? Então hoje é a primeira vez que eu venho aqui. Às vezes certamente um pessoal vai vir aqui, vai ver, não vai comprar, mas pode ser que um dia ele ligue pra mim, compra, sabe como é a minha pessoa, conheceu eu. Não, vamos comprar dele, vou mandar o dinheiro e vai mandar a peça. Legal. Então a gente vem num lugar mais, que nem dizem os antigos, né? Quem não é visto, não é lembrado, né? Com certeza. Então eu tô aqui a primeira vez, vamos fazer amizade, conhecimento. Às vezes hoje, pode ser que uma pessoa não compre, mas ele vai anotar meu número e vai entrar em contato um dia que ele precisar. Tá certo. Escuta, onde que você fica? Você fica em Barra Bonita ou não? Fica em Barra Bonita. Então lá, alguém da região pode procurar você lá então? Pode também, é. Tá certo. E também você corre as feiras? Corro tudo. Em todo lugar que dá pra gente ir, eu viajo o mês inteiro. Mas deu uma parada por causa da pandemia, não deu? Fiquei um ano e meio, ação apertada. Um ano e meio? E aí, o que que você fez nessa época? Então, eu fui vendendo umas coisas mais barato pra vender, fui diminuindo as coisas, eu tinha muito mais coisas que isso aqui. Você começou a vender um pouco na internet, que você não vendia também. É, e até a internet caiu bastante. Eu tinha uma barraca bem maior, que era o dobro dessa, tinha muito mais coisa. Então deu uma enxugada, agora tá voltando de novo. Legal. Deus ajuda. Vamos voltar, é. Tá voltando, graças a Deus, tá voltando. E a gente tá continuando o que tá fazendo, o que tá fazendo. Beleza. Então, boa sorte e boas vendas pra você. Que boas ganha. Que boas compras também. É, de repente a gente não vende, a gente compra. Legal, obrigado Fabinho. Pode ligar sua música agora aí. Falou. . Música 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 Vamos ali, vamos perto dos animais. Vai fazendo a pergunta e eu vou responder. Eu sou ruim de falar? Não, eu sei perguntar. Não, eu já começo assim. Oi João Paulo. Oi. Que raça que esse bicho aqui é tudo pintado desse jeito, cara? Isso aí é fim de jumento, deve ser com égua, com égua de milha, de paluso, essas coisas. Música 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 Mpowered Música 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 tá certo e aí você deixa os outros montar no cavalo como que é nos animal eu trouxe dois meninos para ajudar eu a e chega aqui a turma também que é andada e vai ajeitando para os animais mais manso uns coisas e aí você prepara eles podida de apresentar tem que cuidar da uma limpada da uma afeitada tem que dar um tosar arrumar é porque veio um homem que agora o pimento está ferrando por aí pegou de última última hora senhora falei mas não pode nem pode pegue de surpresa legal hoje você quer divulgar seu seu contato é não é 9 é 12 997 44 8969 legal e aí você manda essa pessoa mandar pelo zap semana quando eu vi uma das fotos bicho manda tudo legal quer mostrar que quer você cada um e sei que que é um burro castanho é bom eu vou mexer no ano que criado que são zé mesmo o caminho nosso criou aqui olha eu não entendo muito mas quando o pelo tá lisinho assim quer dizer que ela era procura cuidar bem tá certo porque dá bem porque nós que vive disso precisa cuidar bem do bicho é claro só fala de mal-trato as coisas como é que nem mais cuida aqui em quem tem quem depende disso é o que mais coisa que como é que vou vender um bicho feio para os outros escuta você tem um que você não vende não tem não então sempre ganhista mesmo quando o cara até tentei tem um dia mas hoje eu não é hoje não o bordo falou mais alto é atenção muito eu vou falar luz que eu vou falar usa me dá a impressão de estar meio triste é a cara mesmo dele é o jeito dele mesmo mansão até fala que ele é não sei se lembra é tem um filme do mazaró porque o mazaró tem um burro pintado é até o nome do bordo mas a europa gerardão e esse é gerardão e nem colocamos o nome de gerardão você entendeu mas não tem nada não é o jeitão dele é o jeito dele nossa é bonito você chega de perto aqui olha que pelagem bonita né cadu a cor é bonita em área isso tá certo todos esses aqui são seus aqui aquela é o burro novo ali está o preto beleza e onde e onde você fica aqui são josé eu fico aqui no bairro dos freitos bairro dos freitos aqui na entradinha no bairro dos freitos à direita entrou no bairro dos freitos à direita legal tá feita a divulgação então né isso beleza obrigado nada que é muito do mundo né alimenta o cacete a papá é manso não sim já não dá eu a vai lá vai se ele tá falando é porque dá pra ir em cima não tenha medo é eu tá bom vem cá eu vou forçar é só para montar né agora aí essa cena também vai entrar no vídeo eu cheguei a ter já o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.